Quebrei a jura que fiz Transbordando de desejo Pra buscar felicidade Que deixei quando parti E só tenho no seu beijo Ansioso por carinho E cheinho de paixão Nos seus braços mergulhei Minha jura eu quebrei Mas não me arrependo não Eu quebrei Quebrei a jura que fiz Quebrei De não voltar mais pra ela E voltei, voltei Quebrei a jura que fiz Quebrei De não voltar mais pra ela E voltei Vi nos braços da saudade Transbordando de desejo Pra buscar felicidade Que deixei quando parti E só tenho no seu beijo Ansioso por carinho E cheinho de paixão Nos seus braços Nos seus braços mergulhei Minha jura eu quebrei Minha jura eu quebrei Mas não me arrependo não Eu quebrei Quebrei a jura que fiz Quebrei De não voltar mais pra ela E voltei Quebrei a jura que fiz Quebrei De não voltar mais pra ela Quebrei De não voltar mais pra ela E voltei Quebrei De não voltar mais pra ela E voltei De não voltar mais pra ela Quebrei